Música Estamos de volta meu povo, obrigado pela sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Baixinho tá caindo, Baixinho tá caindo, carro Baixinho não cai não Meu povo, eu vou levar vocês até a ilha Tupinabarana porque lá em Parintins a polícia militar prendeu um homem E apreendeu um menor de 17 anos, os dois estavam armados com simulacro, é isso mesmo E aí eles usavam isso pra realizar o assalto, você sabe o que é simulacro? Sabe não? Tadeu de Souza vai te contar na tela do Namira Alô Luiz, alô amigos do Namira, nós acompanhamos na noite de ontem a apresentação por uma guarnição da polícia militar De uma dupla aqui na unidade prisional de Parintins que estava tocando terror na cidade com simulacro de arma de fogo Foi apresentado o Kendi Sukatak da Silva de 29 anos, ele estava com simulacro de arma de fogo e o menor de 17 anos Com posse de entorpecente, eles foram presos, aliás o Kendison que é maior de idade foi preso e o menor foi apreendido no Beco Submarino do bairro da Francesa Na zona leste do município de Parintins Luiz, nós estamos acompanhando aqui uma investigação que está em andamento relacionado a um suposto golpe contra idosos, contra aposentados aqui no município de Parintins Volto com você e no estúdio Obrigado aí Tadeu de Souza pelas informações, olha só meu povo, eu queria mostrar cara de menor de idade, sabe por quê? Né? Porque se a mãe não dá ali umas porradas pro camarada aprender o que é bom pra tosse, né? Porque minha mãe ia dizer o seguinte, olha só, se você brigar na rua, você vai apanhar lá, quando chegar em casa você vai apanhar aqui também Né? Pra você aprender que coisa ruim não se pode fazer Aí o camarada hoje em dia, por não ter pego um sacode da mãe, não pegar uma sandalhada, né? Uma chibatada Aí o camarada cresce desse jeito, miserável, se envolvendo com crime Né? A minha vontade era de mostrar, sabe por quê? Porque se um dia o camarada vai inventar de assaltar e não tem arma nenhuma Pra ele pegar de quem tava ali, uma chibatada, pra ele nunca mais fazer isso na vida dele É isso que merece, é isso minha gente, pelo amor de Deus Menor de idade se envolvendo com crime, é porque não tem educação dentro de casa Aprende fora Aprende fora Porque a última coisa que eu quero aqui é desejar morte pra você, meu amigo Eu ainda não quero desejar morte pra você Sabe por quê? Pra ver se você inventa e coloca alguma coisa na sua mente Pra dar continuidade na sua vida Pelo amor de Deus, minha gente Que situação, isso já tá demais, baixinho Pelo amor de Deus, baixinho já não deu umas costas? Já não deu? Deu não, tô brincando, baixinho não, baixinho é gente boa E ontem, por volta das 4 da madrugada 5 presos empreenderam fuga do quartel da polícia militar do estado do Amazonas Lá no município de Beruri Isso mesmo, isso aí que você tá vendo, meu povo Sabe o que é isso aí? Você já deve estar imaginando Isso daí é uma fossa Os camarada fugiram no meio da bosta A vida deles tá completamente uma merda Isso mesmo De acordo com a autoridade policial Os fugitivos são Ednei da Silva dos Santos de 31 anos Gabriel Coelho do Amaral de 20 João Anderson da Silva Dias de 21 anos Leno Batista dos Santos de 24 E aí, minha gente E também tinha ainda... Ah, ainda tem o Estélio, o Hilar e o Oliveira Né, de 25 anos O titular do Tipe, lá do município, relatou que os infratores empreenderam fuga do lugar Por meio disso, por meio da bosta É, coloca a imagem aí Que coisa linda, maravilhosa Eu fico imaginando, né A esposa que devia estar esperando o marido Aí ele chega lá na casa dela E chega com aquele cheiro de merda Eu quero ver se ela vai desconfiar Tu tava com outra? Quero ver se a primeira coisa que a mulher diz Tu tava com outra? Ah, não, meu amigo Só se a outra fosse uma vaca Porque o camarada chegou totalmente morrado Totalmente lambuzado Né, com o chocolate do mato Minha gente Aí, eu peço pra você Aí do município de Beruri Você que vê essas peças aí Coloca a imagem de novo, Gisele, pro povo ver Olha aí, ó Essa é a cara dos camaradas Do Shrek Coloca aí, amplia aí Amplia aí a imagem do Shrek Enche a tela, Gisele Esse aí é o Shrek O Ednei da Silva dos Santos Nossa, Gisele Esse aí é o Gabriel Coelho do Amaral Ordinário Que ainda faz biquíni Olha só, esse daí é o Chimbi O Jânice da Silva Dias E tem quem mais? E tem o Estélio Hilary Olha a cara do Hilary, meu amigo Cara já de malandro Sabe por que eles estavam presos? Por conta do tráfico de drogas Então você, do município de Beruri Não tenha medo Seu nome não será divulgado Denuncie pra polícia Denuncie aqui no programa Na Mira Que a gente vai passar sua denúncia Para as autoridades Porque, minha gente A última coisa que nós queremos É, criminosos Como eles Isso aqui Eu iria falar sobre esse assunto Sabe por que, minha gente? Porque nessa travessa Onde estão denunciando Atravessa Amazonas Existe falta de iluminação Ah, Luiz Mas agora tu tá com a comunidade? Não, minha gente Só tô dizendo o seguinte Porque a falta de iluminação Ajuda os camaradas A assaltarem Ajuda os camaradas A vender droga Ajuda os camaradas A fazer o que não presta E gente que faz o que não presta Põe em risco A vida de quem presta Gente que faz o que não presta Põe em risco A vida de quem presta Tá certo? Então, olha só Mais um caso Que choca o meu povo Um homem Ele foi preso Depois de agredir A ex-companheira Na residência dela No bairro do Vila da Prata Este cavalo Acabou dando um sacode Na mulher dele É Só que, minha gente Ele foi denunciado E a Bárbara Mitoso Tem os detalhes Aqui na tela do Namira Um homem que não teve A identidade revelada Ele foi preso Porque ele descumpriu A medida preventiva Que foi concedida Para a ex-companheira dele Uma mulher de 33 anos Que também não teve A identidade revelada Segundo informações da polícia Esse ex-casal Ficaram juntos aí Por 14 anos E durante esse tempo A mulher A ex-companheira dele Já havia registrado Três ocorrências Na polícia Contra esse ex-companheiro Por agressões físicas Agressões verbais Ela realmente aí Relatou à polícia Que ela sofreu bastante Na mão desse ex-companheiro Então ela resolveu Se separar E agora Eles já estão separados Há um tempo Segundo informações da polícia E agora Ele já tinha aí Essa medida de proteção Contra ele Baseado aí Na lei Maria da Penha Mas ele descumpriu Invadiu a casa Dessa mulher Ela mora Na Vila da Prata No bairro Vila da Prata Na zona oeste da capital Ele invadiu o imóvel Agrediu fisicamente E verbalmente Essa mulher Então ela resolveu Teve coragem De ir até a delegacia Denunciar E ele foi preso Na noite de ontem Volto com você no estúdio Obrigado aí Barbaro Mitoso Este cavalo Vai aprender a ser domesticado Sabe por quê? Porque mulher não se trata dessa forma Eu queria mostrar a cara desse bandido Minha gente Eu queria poder Poder mostrar a cara desse salafrário Poder mostrar a cara desse vagabundo Porque pra bater em mulher Tu consegue Pra bater em mulher Você gosta Agora pra bater em macho Do teu tamanho Aí não bate Porque sabe Tu vai pegar um sacode Porque pra bater em mulher Tu se acha o tal Agora pra bater em macho Tu não consegue Meu amigo Você Tá se mendigando amor Mendigando a atenção De uma pessoa Que não lhe quer mais Tá mendigando A atenção de uma pessoa Que você teve Todo o tempo Pra chamar de rainha Pra chamar de meu bem Pra tratar bem Pra mandar flores Pra fazer o que tinha que fazer E não fez Se você não fez Quando tinha ali Quando tinha oportunidade Por que que eu falei Por que acha que vai fazer agora Só porque ela não quis Mais ficar com você Isso daí é pra você Deixar de ser cavalo Tá bom Agora vai aprender Vai pra prisão Vai ficar atrás da grade Vai ser domesticado Tá certo Vai dar coice Dentro do presídio agora Minha diretora Me recompô aqui Olha só Deixa eu trazer uma novidade Pra você Economizar é bom Para a vida E para o bolso Não é verdade Eu sei que você sabe Isso Você sabia que a sua conta De água Inclui o ar Que passa pelo hidrômetro Sabia não Tá sabendo agora Junto com a água Ele registra as bolhas De ar que vem Pela tubulação E você acaba Apagando Pelo ar E pela água Mas você pode Economizar até 60% Na sua conta de água Instalando A válvula Poupa água O que é a válvula O que é a válvula poupa água É um sistema exclusivo Pra não deixar passar o ar Pelo seu hidrômetro Show do ET aí Rapidinho O ar quando passa pelo hidrômetro Faz você pagar ar por água Ou seja Você paga sem consumir Com o poupa água Você pode reduzir até 60% Da sua conta de água Não se engane Ar não se paga E aí Você aprendeu? Olha só Eu vou ensinar a você Isso aqui é o hidrômetro Certo? Isso aqui é por onde Chega a sua água Presta atenção Como é que nós Vamos fazer esse cálculo Você sopra aqui Coloca mais Mais um Mais um Mais um aqui Olha só Não Aqui baixinho Aqui no meu sopro não Tem que mostrar o dâmpito Olha só Esse aqui é o ar Que passa pela sua Tubulação O ar que você paga também Agora eu vou colocar O dispositivo Poupa água Presta atenção Vou encaixar aqui Vou encaixar Presta atenção Foca aqui no poupa água Agora baixinho Esse aqui é o dispositivo Agora eu vou soprar Eu tô soprando Minha gente Eu não tô fingindo não Tá certo? Ele bloqueia o ar E a única coisa Que vai passar É a sua água Economizando 60% No seu consumo Minha gente Na sua conta É bom ou não é? É muito bom Meu povo Então tá certo? Você já sabe Esse recado tá dado É pra você Que quer economizar É pra você Que não quer pagar Vento Que não quer pagar ar Pague somente A sua água E esse dispositivo E esse dispositivo aqui É registrado E patenteado Com baixo custo E fácil de instalar Você encontra Qualquer material De construção Tá certo minha diretora? Olha só É como eu já disse pra você O Poupa água Está venda Está venda em todo o Brasil Em todo o Brasil Minha gente Tá certo? Então Recado dado Minha gente 60% de desconto E você nunca mais Vai pagar por ar Somente por água Vamos lá Minha dinheiro toda Tem denúncia Vamos de denúncia Aqui no WhatsApp Minha gente Olha só Meus amigos Bom dia Queria fazer uma denúncia Pra vocês Que no centro Na estação central Dos ônibus Em frente ao Banco do Brasil Porque lá todos os dias E toda hora Tem uma quadrilha De ladrão E de ladronas Que roubam as pessoas Na entrada dos ônibus A polícia vai lá Mas os policiais Não saem das viaturas Eles só fazem olhar Deixa aí Nessa denúncia aí Baxi Foca aí Giseu Foca aí Nessa denúncia aí Sabe por que Eu quero que você Olhe bem Você que está em casa Porque isso aqui Já pode vir aqui pra mim Porque isso aqui É o retrato da realidade Das ruas de Manaus Tá certo Do que acontece Aqui na cidade Né Aí vão dizer o seguinte Luiz Está falando besteira Está falando que não é verdade Isso aí É a população Que está dizendo Que os policiais Passam por lá Né Aí esse bando de ladrão Bando de ladronas Muitas das vezes Só estão assaltando Pra sustentar seu vício Né Fazem o que fazem Né É ladronas não É ladras Luiz A prende A diretora Fez português Direitinho Então minha gente Você que vê esse tipo de ocorrência Mande denúncia pra cá pra gente Se puder tire uma foto dos camaradas Que nós mostramos pra polícia E nós vamos fazer Porque eles possam ir lá Vamos cobrar aqui no programa Tá certo Então olha só Eu vou pro break Já já eu volto Sai daí não Música 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 Música